Vocês entendem? Eu vou mostrar o meu mouse, tá? Primeiro que eu... Gente, vocês podem achar esse mouse no parque, tá? Eu peguei o mouse e ainda não funcionava mais calmo Eu vou dentro, tá bom? Ó... A bolinha não funcionava mais Eu não funcionava, tá? Até pra cima, gente. Tchau!